É, mas eu queria mesmo que fosse misturado, eu queria ver o Nordestino batendo o pessoal lá do Sul. Não, o Nordestino jogando com o Nordestino não. Não, não tem graça não, era pra botar o Nordestino com o pessoal lá do Sul, do Sudeste. Tá certo. Então vem, vamos em frente, parabéns aí pro time Nordestino que estão chegando lá. Agora vamos falar aí do Piauizão, né, que anunciou o goleiro Robson como reforço para o campeonato piauiense Reinaldo. Goleiro Robson, você tá vendo o homem aí Reinaldo? O Robson, ele já foi goleiro do River, goleiro do Flamengo. Nos últimos três anos ele tava no River, mas o potencial dele não tava sendo aproveitado. Colocavam sempre o Robson como segundo goleiro. E todos que conhecem o Robson sabem o quanto o Robson é um grande goleiro. Ele tem 34 anos e é também um cidadão espetacular. Eu duvido que tenha uma só pessoa que diga eu não gosto do Robson como goleiro ou como pessoa. Porque onde ele vai, ele deixa um rastro de amizade e é um profissional espetacular. O Piauí Esporte Clube começou muito bem, porque costumam dizer que quem quer formar um bom time tem que começar por um bom goleiro. Contratou, portanto, um bom goleiro. O Marco Antônio Araújo, o empresário Marco Antônio Araújo, que é quem tá capitaneando hoje o Piauí Esporte Clube, tá fazendo um trabalho maravilhoso. Ele contratou já o Jorginho também para o lateral esquerdo. Acertou com o Lucas Bacelá, que tava no Motoclube, foi campeão do Maranhão pelo Motoclube. O lateral direito, o Jorginho, o zagueiro...